Pois é, após quatro horas de negociações, o BOPE junto à Polícia Federal também, uma operação conjunta também com Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, essa operação conseguiu fazer com que Franck Oliveira da Costa se rendesse. Ele se entregou à polícia e de acordo com o comandante do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia, o comandante Coronel Foutinho, o Franck não tinha bombas presas ao corpo, como ele mesmo chegou a dizer para os candidatos, e nem estava armado. No saco preto que ele portava, dizendo que tinha bombas dentro desse saco, tinham apenas roupas. A idade do Franck não foi divulgada, mas a polícia estima que ele tenha entre 35 e 37 anos. A justificativa para que Franck tenha ameaçado os candidatos, dizendo cortar bombas e também armas dentro desse saco preto, era frustração por não ter sido aprovado algumas vezes, que tentou fazer a prova da OAB. Franck também disse que tem pendências com a justiça, mas não chegou a dizer que pendências, quais pendências são essas. Foram muitas horas aqui de ansiedade, de expectativa para saber o desfecho dessa história. O Franck, ele ameaçou 3.400 candidatos que estavam prestes a iniciar a prova da OAB aqui em Salvador, na Universidade Jorge Amado, que fica em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador, que é a Avenida Paralela. Houve pânico, houve correria, muita gente pensou deixar a Universidade de forma muito rápida para se livrar dessa possível ameaça de bombas, que no final das contas terminou sendo falsa. O Franck, ele foi encaminhado para a delegacia, ele vai prestar esclarecimentos à polícia e para falar um pouco mais sobre esse caso e sobre as razões dele ter feito essa ameaça. O comandante Portinho disse ainda que o Franck apresentava sinais claros de distúrbio mental. E aí E aí E aí E aí